Hoje eu vim trazer um vídeo muito especial. Hoje eu vou ler um poema para homenagear a minha mãe. O poema se chama Mãe, presente de Deus. Para completar o homem, Deus fez a mulher. Para participar do milagre da vida, Deus fez a mãe. Para liderar uma casa, Deus fez a mulher. Para edificar um lar, Deus fez a mãe. Para ser princesa, Deus fez a mulher. Mas para ser rainha, Deus fez a mãe. Você é o mais lindo presente de Deus para mim. E eu quero ser uma dádiva de Deus para você. Eu te amo, Mãe. O autor desse texto é desconhecido. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e quero desejar um feliz dia das mães para todas as mães.